Não, povo de Marília tá até se acostumando, é absoluto. Não há quem, num ambiente hostil e inóspito desse tanto, tá, 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 escuta, o Rodrigo era oito e pouco da manhã, eu tava até passando café, você acredita que eu nem titubeei com a garrafa jogando água quente no filtro, sartei de banda no bairro Fragata e é a segunda vez que quase foi executado o secretário naquela tentativa de assassinato, esse ano, e não muito longe de onde quase mataram o secretário, esse foi morto por um pistoleiro que chegou de moto. Repotagem, por favor. Olha só a quantidade de viaturas, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, rua Dr. Reinaldo Machado. Nós estamos aqui atrás do Hospital das Clínicas, ali a fita já mostra que ninguém pode passar, porque é um local onde aconteceu um crime, aconteceu uma execução. Aqui tá a Polícia Militar fechando o trânsito, uma grande quantidade de pessoas observam aqui do lado esquerdo, uma grande quantidade de pessoas observam o trabalho da polícia. Eu vou com Ayrton Rodrigues até o lado de lá, aqui do delegado Luiz Marcelo, ali com a equipe da DIG já, fazendo o trabalho de investigação. Entre esses dois carros, ó, esse verde e aquele vermelho, tem um corpo caído, uma pessoa alvejada a tiros bem ali no local. A gente vai dar a volta, o Ayrton vem aqui comigo. A gente não vai mostrar aqui, porque aqui aparece uma parte do corpo ali, e isso pra gente não interessa, né? Interessa é o trabalho de investigação que a polícia vai fazer a partir de agora. Aqui do lado do HC, muitas pessoas estão se acumulando, o Ayrton passa por aqui comigo, Ayrton vem comigo aqui, e a gente vem do lado de cá, pra gente poder mostrar o trabalho dos peritos da polícia científica. Estão ali, ó, fotógrafo, perito, eles já colheram muitas informações aqui, muitos vestígios, inclusive a arma do crime foi encontrada caída bem aqui. A arma foi submetida a uma cuidadosa perícia. O policial usou hastes flexíveis para tentar identificar, através de comparação, o DNA do possível atirador. As cápsulas deflagradas também foram recolhidas. Informações obtidas pela polícia mostram que a execução teria sido realizada por apenas uma pessoa. Ela estaria numa motocicleta e estaria trajando, inclusive, roupas, e também utilizando uma mochila de aplicativo de entrega de comida. Essa pessoa parou a motocicleta, efetuou um disparo, a vítima caiu, e foi quando o assassino se aproximou e descarregou o revólver. Coleta de provas no local é essencial, mas é tudo, por hora, especulação. A gente não tem uma linha ainda. Vamos começar do zero e esclarecer a autoria o quanto antes. A gente não tem uma linha do zero e esclarecer a autoria.